O Guanabara derruba os preços. Semana derruba preços Guanabara. Leite ninho molico, lata R$ 9,98. Carté pepinela, golden ou pilão, R$ 8,48. Azeite olá e extra virgem, R$ 13,75. Condensado e talaque, R$ 2,97. Papeito a 100, fribô e quilo, R$ 13,98. Filé de frango jaguar, quilo, R$ 7,98. Coxa com sobrecoxa, quilo, R$ 4,98. Batata lavada, quilo, R$ 1,99. Nesta sexta, começa o maior aniversário do ano. Aguarde! Aguarde!